Página 53, atividade prática. Que tal medir quantas vezes seu coração bate e quantos movimentos respiratórios você realiza? Que resultados você espera obter em diferentes situações em repouso e após fazer uma atividade física? Antes, vamos saber aqui o que significa pulsação. Pulsação, em medicina, é o batimento ritmado como o percebido no coração. Ou seja, é o tic-tac do nosso coração, é a pulsação. Como fazer? Número 1, para medir a pulsação, coloque os dedos indicador e médio em um dos pontos indicados na foto. Então, o primeiro exemplo de medir a pulsação é aqui no pescoço. Lateral do pescoço, logo abaixo de um dos ossos da face. Dessa forma, tá? Como medir a pulsação através dos pulsos? Vamos ver? Dessa forma, tudo bem? Também tem como sentir a pulsação na parte interna dos tornozelos. Para contar a número 2, para contar os movimentos respiratórios, coloque as mãos sobre a barriga ou o peito. Um movimento respiratório completo ocorre cada vez que inspiramos o ar e, em seguida, o expiramos. Então, observem que há uma diferença entre inspiramos e expiramos. Inspiramos é quando nós puxamos o ar, quando nós colocamos o ar para dentro. E, quando nós expiramos, é quando nós expelimos esse ar para fora. Tudo bem? A número 3. Com os colegas, façam uma atividade física intensa. E vocês vão fazer aí na casa de vocês. Tudo bem? Dançar, pular, pular corda, correr, etc. Por um minuto. Imediatamente, depois, meçam os batimentos do coração e os movimentos respiratórios. Como vocês aprenderam aqui na atividade 1. A número 4. Descansem 5 minutos e meçam novamente os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Ouve diferenças nas medições? Realizem essas atividades aí na sua casa e ou grave um áudio ou escreva as respostas no caderno e envie para a professora. Descansem 5 minutos e meçam novamente.